Rio de Janeiro, aqui o grande ator, vamos lá falar com ele? Fala Cássio, boa tarde, tudo bem? Canapa Paraseando, você vai estar em Elas por Elas, próxima das seis, vai fazer um vilão É um vilão? É um vilão, é um meio vilão É um trambiqueiro É um trambiqueiro? É um meio trambiqueiro Está começando, vamos esquentar, vamos ver como é que fica Tomara que tenha sido aquele vilão brabo mesmo, que a gente fica com raiva na rua do ator Vamos esperar para ver Vamos esperar para ver Ah, que bom, vai estrear quando a novela? Hein? Vai estrear quando? É em setembro, mas eu não sei o dia nessa, não, eu sei o dia ainda Ah, sim Porque está ficando muito comendo essa primeira semana, duas semanas só Ah, tá, entendi Não tem muitos detalhes, tem que, não pode nem divulgar O Aninho fala muito, é Mas tá bom, Cássio, sucesso aí, cara, fica com Deus, valeu Galera, Cássio Gavis Mendes